Gente do céu, que jogo, hein? Vamos aos comentários, então. Bom, seguinte, Brasil jogando contra a Bélgica. Está difícil, gente. Olha, o time da Bélgica veio muito bem para a partida. Não é à toa que chegou até onde está. Tem um time muito bom, jogadores altos, que quando vão para a nossa zaga dá medo, né? Porque os nossos jogadores são baixinhos. E quando a gente vê aqueles gigantes ali na área, a gente realmente fica com medo. Mas não é só porque eles são altos, e sim porque eles também têm talento. Eles são muito talentosos. Então, quando eles vêm para o contra-ataque, eles vêm com tudo. E aí dá um medaço. Tivemos a infelicidade de um jogador nosso fazer um gol contra. E foi realmente uma grande infelicidade, porque não foi nem de cabeça. Se vocês repararem direito na jogada, caiu no ombro do jogador e bateu para trás. E acabou saindo o gol contra. E o segundo gol foi realmente uma jogada bonita deles. E foram para cima e conseguiram fazer o gol também. A seleção brasileira está jogando mal? Não, não está jogando mal. Mas, assim, porque todo mundo pode dizer que a seleção não está jogando nada. Não, gente. A seleção brasileira está jogando. Faltam alguns ajustes? Faltam. Só que nós não podemos menosprezar o outro time. Porque, sim, eles estão jogando. Estão marcando muito. Estão fazendo o trabalho deles como eles têm que fazer. Eles têm um bom goleiro, tá? Que está fechando ali. E eles são uns monstros na área. Então, quando eles estão lá, está difícil para o Neymar e os outros jogadores furarem a barreira deles e fazerem o gol. Acredito eu que o gol do Brasil só vai acontecer realmente numa jogadaça, tipo uma triangulação perfeita. Ou uma finta espetacular do Neymar, que ele dá um passe para alguém e sai o gol. Ou ele mesmo resolva. Porque, se não, gente, nós vamos ficar nesses 2x0. Se não, mais, tá? Para o outro time. É triste. É. Estamos aí. Estamos torcendo. Não pensei que eu fosse conseguir torcer assim para o Brasil. Mas bate forte, né? Então, vamos esperar para o próximo segundo tempo para ver o que vai acontecer. Realmente, eu não estou com um bom pressentimento. Eu acho que vai ficar bem difícil da gente virar esse jogo. E eu acredito até que nós vamos ter ainda mais gol contra o Brasil. Eu espero que eu esteja errada. E, como eu disse, Brasil, vamos para cima. O Neymar vai ter que pegar todo o talento dele e chutar. E fazer o que ele sabe fazer. E os nossos outros jogadores também. Porque, se não, gente, vai ser complicado, tá? Eu acho que é difícil o Brasil reverter. Mas vamos acreditar no nosso time, tá? Até depois.